Dos violinos, violas, flautas, saxofones e muitos outros instrumentos, saiam notas harmônicas, bem ensaiadas, fluídas. Se fecharmos os olhos, temos a certeza de que estamos ouvindo uma orquestra profissional. E realmente estamos. Apesar de serem apenas crianças e adolescentes, os músicos da Orquestra Regional do Extremo Sul mostraram no concerto regional um profissionalismo de tirar o fôlego. O evento faz parte do projeto Caravanas Pedagógicas, uma ação de comemoração de 10 anos do Neujibá, núcleos estaduais de orquestras juvenis e infantis da Bahia. Um repertório novo funciona como uma meta pedagógica. Você coloca algumas dificuldades técnicas para o nível daqueles jovens para que eles superem essas limitações técnicas que eles têm e consigam ter um resultado bacana com aquele repertório. Por isso que a gente traz alguns dos nossos jovens mais experientes para dar as oficinas, para liderar os ensaios. Porque aí eles percebem as diferenças e apoiam os jovens na superação dessa dificuldade. Esse foi o momento de reunir crianças e adolescentes de projetos não só de Teixeira de Freitas, mas de Alcobaça, Itainha e Caravelas. Cada uma delas com uma história para contar. As de Carol, que toca flauta e vem do projeto Dona Flora em Alcobaça, e de Nicolas, que toca violino no Orquestrando Futuros em Teixeira de Freitas, mudaram com a música. Os dois foram selecionados para tocar em outubro na Orquestra Infantil da Neujibá. Uma experiência muito boa, porque não é fácil, então é muito bom. E acha que é uma oportunidade boa para outras crianças e adolescentes igual você que tiveram a chance? Com certeza. É uma oportunidade que quem tem não pode perder. Eu, como estou há um ano e cinco meses, eu consegui me identificar no instrumento e estou muito bem com ele. O público se surpreendeu com o repertório escolhido aqui para o concerto regional, que contou com grandes nomes clássicos, como o brasileiro Vila Lobos e o alemão Brans. O grande diferencial disso tudo é que não houve adaptação nas partituras, elas foram tocadas no original, ou seja, não foi preciso facilitar a interpretação dos alunos. Para conseguir chegar a esse nível, o grupo precisou de muitos ensaios e um comprometimento intenso. O maestro responsável por reger o concerto, ressalta a importância de projetos como esse, nessa dimensão, que talvez alguns anos atrás fosse inimaginável. O repertório, o trabalho, ele é pensado pedagogicamente para que as crianças tenham dificuldade, porém cresçam com essas dificuldades, porque é assim a vida. As dificuldades aparecem e nós temos que saber como lidar com elas e superá-las. Então, costumamos dizer que a orquestra, ela é um exemplo perfeito de sociedade. Você tem diversas famílias de instrumentos, diversas pessoas com funções diferentes e que todas são importantes e unidas para um bem comum, que é a beleza, que é gerar a arte. Então, é como se o nosso sonho, que toda a nossa sociedade fosse assim. Várias pessoas, vários profissionais, várias funções, mas unidas para um bem comum, que é a beleza, que é a solidariedade, que é ajudar o próximo. Na orquestra, eles aprendem a falar, mas a escutar, a apoiar e principalmente ajudar o colega. O evento não contou apenas com o concerto, mas também com aulas e workshops para os alunos ficarem bem ensaiados. Os professores enxergam um grande potencial nessa turma. Os meninos têm muito talento e aproveitei isso. Mesmo com o curto tempo que estávamos, fizemos grandes coisas, né? Para acabar o trabalho que já tinham feito desde março, acho que eles já tinham começado todo o projeto. E agora, com este grande concerto, que vai ser um êxito. Em Teixeira de Freitas, o projeto Orquestrando Futuros tem chamado a atenção, tanto pela quantidade de alunos, quanto pela qualidade musical desses jovens, que estão sempre sendo destaque na Bahia. O maestro Orle acredita que é a prova de que transformar através da música é possível. Se eu consigo melhorar para o meu vizinho, eu melhoro para mim também. É aquela velha história, né? Se eu jogo lixo na rua, na verdade, na frente da casa do meu vizinho, eu estou sujeando a rua, que é minha também. E quando a gente trabalha conjuntamente por nós, pelas nossas coisas, todos nós saímos ganhando. Então, acho que o Extremo Sul como todo está ganhando e a gente fica muito feliz por concretizar esse momento. É algo muito especial. É algo muito especial.